A esperança é a certeza, dia novo já te vem Somos Deus e o povo, queremos te amar Ensina-nos de novo, o jeito de lutar Espírito divino, vem conosco a gritar O seu corpo vem guiar essa latina escuridão De noite se a lua, o sol no amanhecer Nossa fé vem aquecer e alegrar o coração Nos voos rejeitados, que possam resistir Desperta a tua igreja, pra mim isso é Deus Lindo, lindo Quando ele vai começar? Tipo, daqui a pouco Nem mais pra lá Fácil no menor Lindo da fama menor, mas não faz tanto Obrigado �ê-los Lindo da fama menor piada É um 어�al Lindo da fama menor Obrigado. Bom dia. Nós somos o PPLM, Projeto Pedagógico Litúrgico Musical. É um grupo que acompanha a vida celebrativa dentro da Faculdade Zeste. É um grupo aberto, formado basicamente por gente da teologia só. Mas é um grupo aberto que ensaia uma vez por semana para tocar nos cultos. Que a gente tem. Toda quarta-feira de manhã nós temos culto na Este. E basicamente a gente ensaia para acompanhar as músicas do culto. E a gente tem um trabalho bem interessante que é de discutir e pensar os cantos litúrgicos. De que forma a gente canta, como a gente pensa e tudo mais. E um pouquinho disso que a gente faz lá nos ensaios. A gente quer mostrar para vocês aqui e quer que vocês acompanhem a gente cantando também. Obrigado. 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 Agora, agora aí. Coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem, tudo quanto há em mim, vou te seguir, desde o amor até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escuro a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Não. A gente vai estar aqui. Não. 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 É santo, não é? Santo, 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 Senhor Deus do Universo, vosso andar nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas Hosana, 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 Hosana nas alturas O céu e a terra proclamam Tua glória Hosana, 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 Hosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana, 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 Hosana nas alturas Hosana, 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 Hosana nas alturas O santo, o santo Senhor Deus do universo Hosana, 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 Hosana Hosana, 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 Hosana nas alturas O céu e a terra proclamam Tua glória Hosana, 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 Hosana nas alturas Hosana, 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 Hos Obrigado. 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 dessa música, que é muito bonita, vale a pena ser cantada. Música Música Vamos juntos trabalhar, na Senhora do Senhor, pois o povo estava cá, a ovelha se passou. Música 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 Gente, bom dia. Seguinte, pediram para dar um recado de extrema importância. Vai estar passando aí uma prancheta como essa daqui da frente, uma vai vir de trás, o mesmo acontece desse lado, outra vem de trás, que é para um abaixo-assinado. Eu não sei falar inglês, então não vou falar o nome da equipe, mas aqui na prancheta vocês vão poder ler. São quatro atletas amadores que sofrem de hipertensão pulmonar. E eles querem fazer um desafio aí de 75 quilômetros nadando, certo? Nadando ou correndo? E aí eles querem o abaixo-assinado para pressionar o governo por melhor e mais amplo tratamento ao paciente de hipertensão pulmonar. Certo? Então assim, deem uma olhada para que vocês participem. E aí junto o pessoal, em cada pranchetinha vai ter um panfletinho desse que vocês vão poder dar uma lida para se esclarecerem melhor a respeito do que vocês estão assinando. Mas é uma forma de quem sofre de hipertensão pulmonar poder pressionar o governo por melhor tratamento. Então, vamos participar dessa iniciativa e aí vão estar passando as pranchetas aí e auxiliar. E aí tem sites, isso vai estar bem descrito aí na prancheta junto com o papel que vai estar indo. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. 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 O fim de vós, os povos e todas as nações Perguem-vos em cantar com alegria Fazendo os olhos para a nova melodia E Jesus Cristo traz libertação É tempo de romper a vil escravidão Que vós exercem homens e ideias É tempo de dizer que só Deus pode ser O único Senhor da humanidade A verdade vos libertará Sereis em Cristo verdadeiramente livres Vinde todo o Senhor, vinde Já e celebrai com alegria a vossa libertação E vós, os oprimidos, e vós, os pés morados E vós, os cegos, os poços, os cativos Vós, sabe que em breve vem um novo dia Um dia de justiça, um dia de verdade Um dia que haverá na terra paz Em que será vencida a morte pela vida Que escravidão enfim acabará A verdade vos libertará Sereis em Cristo verdadeiramente livres Vinde todo o Senhor, vinde Já e celebrai com alegria a vossa libertação A verdade vos libertará Sereis em Cristo verdadeiramente livres Vinde aí todo o Senhor, vinde, já e celebrai com alegria a nossa libertação Aí pessoal, uma salva de palmas pra esse grupo Eles vão ficar aqui, já vão tocar novamente Nós vamos agora assistir o vídeo diário de ontem e ontem Que foi gravado aqui pelo pessoal da Este Vai ser passado agora no telão Então vocês vão poder se ver um pouquinho também Então vocês vão poder se ver um pouquinho também E aí 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 Ok, ok Ok, ok Vamos começar de novo Ok, ok, vamos começar de novo? Este foi um teste, vamos começar de novo, tá? Os microfones aqui não tem som no violão do gaiteiro aqui Ah, desculpe Microfone do Gaiteiro Somos gente nova, vivendo a união Somos povo, semente da nova nação Somos gente nova, vivendo a união Somos comunidade, povo do senhor Vou convidar os meus irmãos Trabalhar a vozes, operários, lavradores Sadeiros, outros mais E juntos vamos celebrar a confiança Nessa luta da esperança De ter terra, fã e paz Somos gente nova, vivendo a união Somos povo, semente da nova nação Somos gente nova, vivendo a união Somos convidados, povo do senhor Ei, ei Convidados, injustos que ainda existem E os inimigos que ainda existem No direito de viver E juntos vamos, reunidos da memória E celebrar uma vitória Que vai ter que acontecer Ei, ei Somos gente nova, vivendo a união Somos povo, semente da nova nação Ei, ei Somos gente nova, vivendo a união Somos comunidade, povo do senhor Ei, ei Convidos, negros, irmãos Do sangue, nas finas E os vingados, nos ensina A dança da redenção De braços, dados No terreiro da irmandade Vamos sambar de verdade Quando chega a razão Ei, ei Somos gente nova, vivendo a união Somos povo, semente da nova nação Ei, ei Somos gente nova, vivendo o amor Somos comunidade, povo do senhor Ei, ei Vamos sentar a conceição E a da Maria A mulher que noite e dia Luta e paz, vencer o amor E reunidas no altar da liberdade Vamos cantar a liberdade Vamos pisar sobre a dor Ei, ei Somos gente nova, vivendo a união Somos povo, semente da nova nação Ei, ei Somos gente nova, vivendo o amor Somos comunidade, povo do senhor Ei, ei Legal pessoal, vamos sentar Vamos assistir agora o vídeo diário de ontem Vídeo diário de ontem Vamos ver o que aconteceu aqui no nosso congresso ontem Amém Amém Música 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 Atenção Fiat Uno BJE 2743 Por favor comparecer ao veículo Fiat Uno BJE 2743 Por favor comparecer ao veículo Pneu está vazio Bom dia Sino da Amazônia Meio dia Ei Alos Gal Nós vamos se reunir Meio dia na pedra do Henry Paul Para tirarmos a nossa foto Ok Meio dia Antes do almoço Valeu 165 166 224 Eu preciso ver Eu preciso ver A pastura Pessoal A última música Que o PPLM vai Trazer pra gente Nós agradecemos o espaço A oportunidade de estar aqui com vocês Quem quiser conhecer mais do grupo Também pode procurar o pessoal Que está aí da Este E nós convidamos mais uma vez Para as oficinas da Geste Juventude Da Faculdade Geste Quem quiser se inscrever então Para as nossas oficinas Vocação Diaconia e espiritualidade Pode ir na lojinha lá no fundo Perto da porta E fazer a sua inscrição Para hoje à tarde Às duas horas No tempo livre Das duas até às três horas Nós vamos então Já entrar no clima da meditação Cantando Pai Nosso dos Mártires 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 Nosso dos Mártires Pai 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 Nosso dos Mártires O povo que traz uma viagem que constrói a gente e vence pra nós Pai nosso, dos pobres marginalizados Pai nosso, dos mártires, dos torturados Perdoa-nos, o povo morreu, ficamos calados diante da morte Perdoa e destrói os reinos em que a promoção é a lei mais forte Conteste-nos a crueldade, escandal da morte nos permanecidos Pai nosso, revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos Pai nosso, revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL